Aê, esse é o DJ Timba, tá? Esse é o DJ Timba, tá? O mano DJ Timba tá atraindo elas Ô mulher, tu tá embrasada, eu tô embrasadão Então para na minha frente e vai fazendo a posição E roça o teu rabetão, vai sarrando com o rabetão Ô mulher, tu tá embrasada, eu tô embrasadão Então para na minha frente e vai fazendo a posição E roça o teu rabetão, vai sarrando com o rabetão Vai sentando com firme mulher, vai fazendo a posição Vai sentando com firme mulher, vai fazendo a posição Então vai, vai presta atenção Quando tu senta gostoso, vai plondo a palma no chão Vai plondo a palma no chão, quando tu senta gostoso Vai plondo a palma no chão O mano DJ Timba tá atraindo elas O mano DJ Timba tá atraindo elas Aê, esse é o DJ Timba, tá? Esse é o DJ Timba, tá? O mano DJ Timba tá atraindo elas O mano DJ Timba tá atraindo elas Ô mulher, tu tá embrasada, eu tô embrasadão Então para na minha frente e vai fazendo a posição E roça o teu rabetão Vai sarrando com o rabetão Ô mulher, tu tá embrasada, eu tô embrasadão Então para na minha frente e vai fazendo a posição E roça o teu rabetão Vai sarrando com o rabetão Vai sentando com firme mulher, vai fazendo a posição Vai sentando com firme mulher, vai fazendo a posição Então vai, vai presta atenção Quando tu senta gostoso, vai plondo a palma no chão Vai plondo a palma no chão O mano DJ Timba tá atraindo elas O mano DJ Timba tá atraindo elas Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão